Pessoal, vamos falar sobre o discurso, o pronunciamento do Mourão, o Hamilton Mourão, que era o vice-presidente do Bolsonaro, já não é mais, hoje é 1º de janeiro, já é o Lula o presidente, mas o Hamilton Mourão ficou um dia na presidência, o Bolsonaro saiu no dia 30, então no dia 31 ele ficou na presidência e aproveitou esse único dia dele na presidência para fazer um pronunciamento à nação em rede de rádio e televisão, falou ontem para um monte de gente, e muita gente não gostou do que ele falou, vamos entender esse discurso do Mourão, eu discordo da visão geral da galera, mas vamos entender direitinho isso daí, essa notícia foi sugerida por Ancap Potiguar, Leandro 2023 e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Hamilton Mourão, vocês sabem, foi o vice do Bolsonaro, ganhou em 2018 junto com ele, durante o governo houve um ponto ou outro em que havia ali desavença entre ele e Bolsonaro, ele falou uma coisa que poderia ser entendida como mais dura contra Bolsonaro e coisa e tal, mas a verdade é que ele nunca fez nada que realmente comprometesse Bolsonaro, né? Sempre ficou ali no papel dele de vice-presidente até o final do mandato. E o que aconteceu? O Bolsonaro viajou para Orlando ontem, né? Anteontem, na verdade, no dia 30, a gente fez um vídeo sobre isso e coisa e tal, e ontem, então, o Mourão era o presidente em exercício da república, ontem, dia 31, e ele convocou um pronunciamento em rádio e televisão, né? E aí, o ponto desse discurso, ele fez um discurso em que ele falou um monte de coisa, falou sobre os avanços que houveram durante o governo do Bolsonaro e dele também, né? Ele faz parte do governo, foi eleito junto com o Bolsonaro e coisa e tal, e eu concordo com muita coisa. Ele criticou Alexandre de Moraes, é importante lembrar isso, ele deu uma crítica a outras instituições que estão saindo de suas funções e coisa e tal, mas em determinado momento ele falou que criticou lideranças que, com o silêncio, deixaram para as forças armadas a conta por inação ou por um pretenso golpe, né? E muita gente entendeu, e realmente é possível entender, que ele disse isso visando o Bolsonaro, né? Que Bolsonaro teria ficado em silêncio e que, com isso, acabou ficando, aparecendo na cabeça de muito apoiador da direita, né? Muito conservador, de que o exército é fraco, que foi o exército que não quis dar o golpe, não sei o que lá, e esse tipo de coisa, o que é falso, é o que eu falei para vocês. De fato, o exército tem uma missão institucional dele que não tem nada a ver com o golpe, que não é o que vocês leram no artigo 142, lá que o pessoal lê aí. O artigo 142 está na Constituição? Tá. Isso quer dizer que qualquer coisa que você entender daquilo ali vale? Não, você tem a interpretação que é reconhecida como válida daquele artigo que não tem nada a ver com golpe, com podar, ou STF, ou coisa do gênero, né? Enfim, o que ele disse em última análise é que justamente essa inação acabou deixando a conta para as forças armadas, como se as forças armadas fossem o elemento a decidir esse tipo de coisa, quando não é, né? A gente vive numa democracia, o que decide são as eleições. Eu fiquei absolutamente triste com o resultado das eleições, decepcionado com o povo brasileiro por eleger um corrupto. Existem milhares de coisas que eu tenho vontade de falar sobre isso, que eu nem sei se eu posso falar, porque se eu falar está arriscado eu ser preso, mas a verdade é a seguinte, o Lula ganhou a eleição, ganhou a eleição, ele que governa agora. Vamos trabalhar agora para a segunda melhor coisa, que é atrapalhar o governo dele ao máximo, para evitar, atrapalhar no sentido não de atrapalhar o Brasil, mas atrapalhar a forma dele implementar as medidas socialistas dele, porque isso é um atraso para o país tentar ao máximo evitar a corrupção, protestar muito contra, esse é o nosso papel agora. E vamos ver o que a gente consegue nisso daí, né? Enfim, vamos dar uma ouvida no que o Morão falou, porque isso daqui não necessariamente é para o Bolsonaro. Vocês já pararam para pensar? Isso pode ser, eu vou dar só um exemplo, eu também não sei se é para essas pessoas, tá gente? Eu só quero mostrar para vocês como isso daqui pode não ser um recado para o Bolsonaro, como muita gente está vendo. Isso pode ser um recado para o Braga Neto, pode ser um recado para o General Heleno. A gente sabe que lá nesses últimos dias do governo Bolsonaro, havia muita discussão sobre o que fazer, quais seriam as alternativas e coisa e tal. E eu sempre soube que Bolsonaro não iria dar golpe, Bolsonaro é um democrata, né? Por mais que ele fale algumas coisas em referência ao golpe de 64, que seriam, na minha visão, questionáveis, ele em momento algum deixou de apresentar, de agir da maneira mais conforme a Constituição, mais dentro da lei, dentro da legalidade, mesmo quando o STF saiu dessa legalidade, ele manteve a posição dele, né? E ele fez muito bem nisso, porque no final das contas, eu tenho certeza, no futuro vão reconhecer esse passo dele, né? Quando forem estudar essa época nossa lá na frente, o pessoal vai perceber. Ah, Bolsonaro era meio grosseiro, era? Falou algumas coisas que talvez não deveria ter falado? Sim. Mas em termos de fazer, ele nunca fez nada errado. E a gente não sabe qual era a dinâmica lá dentro, a gente não sabe quem é que queria o que lá dentro. Pode ser que essa história toda, no final das contas, seja ele dando um recado não para o Bolsonaro, mas para outras lideranças dentro das forças armadas lá em Brasília, né? Vamos ouvir aqui o pronunciamento dele. Ele fez uma... Isso aqui? Não, isso aqui é a reportagem da Globo. Aqui tem o pronunciamento. Vamos ouvir o pronunciamento dele aqui na conta do Generoso. O pessoal está criticando ele, tá? O Eduardo Cunha falou que achou que foi um certo oportunismo dele ali usar o último dia. É, oportunismo pode ser. Mas ele deu um recado que eu acho importante. O recado que ele deu é aquele que eu já sabia, que é o Exército, não vai se mexer com isso. O Exército não é para isso. O Exército é para defender de uma eventual invasão brasileira. E eu estou vendo muita gente brincar, tem muita brincadeira do pessoal. Ah, não, que a gente tem uma grande força de pintura de meio fio e varredura de calçada e não sei o que lá e aparar grama. E ok, fazer piada faz parte do negócio, não tem nada demais. Agora, eu digo para vocês, eu acho justo vocês criticarem isso do Exército se um dia a gente for invadido e o Exército não fizer nada. Porque esse é o papel do Exército. O papel do Exército é, se houver uma invasão ou uma ameaça de invasão estrangeira, ele defender o Brasil. Aí, se nesse dia acontecer do Exército não fazer nada, aí eu acho que vale a pena sacanear o pessoal, dizer que é cambada de pintor de meio fio e coisa e tal. Criticar eles por não terem feito algo que não era mesmo para eles fazer, eu acho um erro isso. Mas, enfim, vamos ver aqui o que o general Mourão falou. Forma-se, neste momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República em exercício, Abelco Mourão. Brasileiras e brasileiros, boa noite. No momento em que concluímos mais um ano pleno de atividades e de intensos engajamentos de toda a ordem, na condição de presidente da República em exercício, julgo relevante trazer uma palavra de esperança, de estímulo e de apreço ao povo brasileiro, especialmente na ocasião em que nosso governo conclui o período constitucional de gestão pública do país, iniciado em 1º de janeiro de 2019. Vislumbro que os acontecimentos políticos, econômicos e sociais que têm marcado a presente quadra da nossa história seguirão impactando a vida da gente brasileira nos próximos anos, tornando a caminhada ainda mais desafiadora, visto que o mundo, ainda a ser recente da pandemia da Covid-19, e a economia mundial sofre as consequências da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O governo que ora termina, ao longo de quatro anos, fez entregas significativas na economia, no avanço da digitalização da gestão pública, na regulamentação da tecnologia da informação, na privatização de estatais, na liberalização da economia, para quem não sabe, eu fiz um vídeo ontem justamente listando essas coisas positivas. De fato, mesmo com a perspectiva ruim do futuro, é importante a gente notar que foram feitos avanços. Houve ganhos reais nisso daí. ...também uma eficaz e silenciosa reforma administrativa, não recompletando vagas disponibilizadas por aposentadoria, além da renovação de nosso modelo previdenciário, também potencializando o agronegócio e vários campos do conhecimento humano. Juntos, trabalhamos duramente contra a pandemia, auxiliando os mais necessitados, apoiando as empresas na manutenção dos salários dos empregados e desonerando suas folhas de pagamento. Apoiamos governos estaduais e municipais com recursos médicos e medicamentos, independentemente da posição política ou ideológica dos chefes do executivo, permitindo que seus governos os direcionassem para as áreas onde aquela administração achasse conveniente. Trabalhamos e entregaremos ao próximo governo um país equilibrado, livre de práticas sistemáticas de corrupção, em ascensão econômica e com as contas públicas equilibradas, projetando o Brasil como uma das economias mais prósperas e com resultados mais significativos pós-pandemia no concerto das nações. Tais iniciativas permitiram plantear o ingresso do país na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Pois é, parece que ele está fazendo aí uma gestão justamente para o Lula continuar nesse caminho. Será? Pode ser uma coisa interessante. É o que eu falo. Importantes são as ideias, as pessoas e até secundários. Se ele conseguir emplacar isso daí, já seria ótimo. O que possibilitará a melhoria ao acesso a mercados e a novas parcerias. Cabe destacar que a OCDE tem como princípios básicos a democracia e o livre mercado. Nem... E ele está falando aqui outra coisa importante, né? Se por um acaso acontecesse uma ruptura como muita gente estava querendo, certamente a OCDE abraça, né? Tchauzinho, tchauzinho. Poderia ser coisa até pior. Poderia até ter sanções americanas e outras coisas. Isso tudo era possível no Brasil caso o Bolsonaro fizesse alguma ação golpista, né? E no caso que ele está... A OCDE certamente já era, né? Todas as empreitadas obtiveram o sucesso que almejávamos. Na área ambiental, por exemplo, tivemos percalços. Embora, nesse último ano, tenhamos alcançado uma redução importante no desmatamento da Amazônia. Contudo, a região ainda necessita de muito trabalho e de cuidados específicos, engajando as elites e as comunidades locais cortejadas permanentemente pela sanha predatória oriunda dos tempos coloniais. Dirijo-me agora aos apoiadores do nosso governo, aqueles que credibilizaram nosso trabalho por meio do voto consignado às nossas propostas, sobretudo nas últimas eleições. Muito obrigado por teu voto. Desejo concitá-los a lutar pela preservação da democracia, dos nossos valores, do Estado de Direito e pela consolidação de uma economia liberal forte, autônoma e pragmática. E que, nos últimos tempos, foi tão vilipendiada e sabotada por representantes dos três poderes da República, pouco identificados com o desafio da promoção do bem comum. A falta de confiança de parcela significativa da sociedade nas principais instituições públicas decorre da abstenção intencional desses entes do fiel cumprimento dos imperativos constitucionais, gerando a equivocada canalização de aspirações e expectativas para outros atores públicos que, no regime vigente, carecem de lastro legal para o saneamento do desequilíbrio institucional em curso. Entenda, o que ele está falando aqui é o que o Exército, que as Forças Armadas Brasileiras estão vendo. Eles falaram que justamente que houve o problema ao desequilíbrio dos poderes, os poderes ficaram realmente, eles acerbaram seus direitos ou suas funções e esperavam a questão justamente de uma intervenção militar, alguma coisa assim. É isso que eles queriam? O que eu estou entendendo dessa visão dele aqui, o que ele está dizendo aqui é a posição do Exército das Forças Armadas Brasileiras. Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério... Repara, isso é outro ponto importante. Repara o que ele está falando aqui. Lideranças que deveriam estar unidas no país para um projeto de governo, algumas silenciaram, ele pode estar criticando o Bolsonaro mesmo, ou, como eu disse, pode estar criticando as pessoas ali do grupo do Bolsonaro que estavam direcionando ele neste caminho, e também o pessoal que exagerou no seu protagonismo, que é certamente o caso do STF. Gente, essa fala do Morão aqui é um recado bastante duro para o STF também, tá? Para todos os poderes, na verdade. Ou seja, eles estão falando, olha só, o Exército não vai fazer nada, não. Mas olha só, a gente está vendo o que está acontecendo. O que está acontecendo aí é meio problemático mesmo. Criar-se um clima de caos e de desagregação social e de forma irresponsável deixaram que as forças armadas de todos os brasileiros pagassem a conta, para alguns por inação e para outros por fomentar um pretenso golpe. A alternância do poder em uma democracia é saudável e deve ser preservada. Aos eleitos, cumpre o dever de dar continuidade aos projetos iniciados e direcionar seus esforços para que, à luz de suas propostas, o país tenha... Ou seja, ele vai falar mais algumas coisas aqui, mas o ponto central foi aquele recado que ele deu ali. E eu entendi esse recado não como um recado ao Bolsonaro, como estão vendo muitas pessoas aí, né? Mas um recado ao contrário. Primeiro, os três poderes que exageraram, realmente houve desequilíbrio ali, o que ele está dizendo é isso. As forças armadas perceberam isso daí. Agora, elas não vão intervir até porque isso deixaria o Brasil numa situação ruim, como ele próprio explicou na questão da OCDE, na questão da relação com outros países. Agora, o que eu tiro dessa fala dele aqui é principalmente o seguinte. Como eu falei, isso aqui é as forças armadas falando. Ele falando como representante das forças armadas. E o ponto central que eu tiro disso é aquilo que eu já falei para vocês. É verdade, eles não vão fazer o golpe para manter Bolsonaro no poder ou para manter a direita no poder, ou para impedir que o Lula entre no poder. Mas eu tenho certeza que eles não vão deixar um projeto do Lula de querer realmente implantar o comunismo aqui. Nesse ponto, eu tenho certeza que as forças armadas vão agir se isso acontecer de fato. Então, o Lula vai governar os quatro anos dele lá ou o tempo que for justo, porque ele pode sofrer um impeachment antes. Vamos ver como é que vai ser o governo dele. Mas, no final das contas, é isso daí. Seguimos em normalidade democrática e vamos retomar a luta pelo nosso lado dessa equação lá em 2026. É isso mesmo. Não tem que ter pavor. Ah, mas aí agora o Lula vai fazer tudo o que ele quiser, acabou a liberdade no Brasil, não vai ter nada. Olha só, eu não sou tão catastrofista assim não, tá? Eu acho que vai ser vai ser ruim. Não vou dizer que não vai ser ruim. Pra quem apoiou o Bolsonaro, pra quem gosta da liberdade, pra quem luta pela liberdade, não vai ser fácil. Mas, eu não acho que vai ser impossível também, não. Acho que o pessoal tá atento a isso e da mesma forma que não deixou o Bolsonaro se exceder, se é que houve essa intenção pelo Bolsonaro em si, é o que eu tô falando. Eu acredito muito mais que ele tá criticando outras pessoas no grupo dele ali, não sei quem, do que o próprio Bolsonaro. mas também criticou também o outro lado também da mesma forma e é o que eu tô entendendo dessa história, ou seja, podemos contar aí com pelo menos um arcabouço de garantia institucional nessa história. Eu tô vendo que muita gente tá reclamando aqui, coisa e tal, mas principalmente o pessoal que iria golpe. Quem queria golpe, meu amigo, eu não posso fazer nada quanto a você, nunca achei que isso fosse uma coisa razoável, né? E a esquerda, a esquerda que tá tentando jogar essa ideia de que o Mourão mandou indireta pra Bolsonaro. Eu não vi isso aqui. Eu vi o Mourão dando uma posição que no meu entendimento é a posição das Forças Armadas e é um puxão de orelha em todos os três poderes, né? O que eles estão falando ali é, ó, a gente viu que deu ruim nessa história, não pode deixar essa coisa nessa situação, né? Então, é isso daí, gente. Eu discordo dessa visão do pessoal e também até do que falou o Eduardo Cunha que o Mourão foi oportunista e coisa e tal, não. O que eu entendi dessa história é tem muita gente criticando o Exército que acha que foi o Exército que não quis dar o golpe. Não, o Exército não quis dar o golpe porque tá certo, não tem que dar golpe nenhum mesmo, isso não é papel do Exército, né? Agora, ele fez, o que ele falou ali foi justamente como, pelo menos foi o que eu li dessa história, foi como um porta-voz das Forças Armadas para deixar claro a situação de normalidade democrática e que vai continuar a normalidade democrática. Então, é isso daí. Vamos ver, gente. Não vai ser fácil, não. Não tô dizendo que vai ser fácil, não. Mas a gente vai conseguir ganhar no final. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.